A Eva aí? A roupa branca? Não fala nada não, tô invocada. Por quê? Você tá passando roupa pra quê? É, passando roupa pra quê? Na hora de sair é esse inferno. Não, não é na hora de sair, é a vida inteira. A passação de roupa, passa roupa, dobra roupa, lava roupa, compra roupa. E é um desespero danado com um calorão desse. Tem que ficar nessa correria, arrumando pano pra tampar a culpa. Mas a Eva me paga. No dia que eu morrer, que eu chegar lá no céu, na hora que eu for entrando, quer falar comigo Oi, você chegou, seja bem-vinda. Eu vou falar bem-vindo um caramba. Eu quero saber quem que é a Eva. Me apresenta pra Eva. Que eu já vou chegar pra ela, já vou me meter na mancada, na cara que é a piranha, vagabunda. Tá tudo culpa dela, que é a safada. É, reganha lá pra tal do Adão, que é a tarata. Meu Adão também não vai passar batido, não. Reganha pra ele lá. E agora a gente fica aqui pagando o pai. Tá a vida inteira aqui, ó. Passa, lava, dobra, guarda. Compra, engorda, não serve o caralho. Emagrece, não serve. Tem que comprar outra de novo. E é uma vida de mexer só e pano a vida inteira por culpa dela. Calorão desse. Imagina se a gente poder sair pelada, pegar só a bolsa agora, jogar do lado, e tô indo embora, bater na bunda pra tudo quando é lado. Ninguém repara, ninguém vê, ninguém enxerga, porque é normal. Igual por conta que a piranha, ela deve tá lá. Ai, dela, se ela tiver sentada lá, caçando paraíso ainda. Cabelão, deve ter um cabelão lá, cheio de piô, embolado lá. Jogado, bomba fora, sentado, ela pôs de modo de preguiça, que deve ter uma cara também, sonsa. Deve ter fadinho de baralho. Misericórdia vai a Eva. Misericórdia vai a Eva, um caralho. A Eva que é culpada disso tudo, que eu passo aqui na terra. E as duas, sem contar as duas, não parco. Eu vou falar com ela pra cada um, ainda bem que ela não morre mais, porque ela vai apanhar muito. Eu vou falar com ela pra cada um que nasceu com o dedo de parque, você vai levar um soco. Não falei. Porque é culpa dela, se não fosse ela, ninguém ia ter...